Aqui. Aqui. A partir de agora, na nova mensagem, você vai ouvir o programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha, nutricionista, imunologista e professor de imunologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Terceiro João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes! Quando são 20 horas e 4 minutos desta segunda-feira, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br para levarmos ao ar mais uma edição do programa falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, quando você tem um encontro marcado com a saúde. E é com muita alegria e satisfação que eu te peço licença para, a partir de agora, te fazer companhia no seu rádio. Você que já está em casa esperando este momento. Você que ainda está a caminho de casa, mas já está me acompanhando. você que está trabalhando em turno estendido, mas com o ouvido ligado na novamensagem.com.br através do aplicativo da Rádio Nova Mensagem. Você que nos acompanha agora há pouco tempo, você sabia que você pode acompanhar com uma qualidade top esse programa e toda a programação da Rádio Nova Mensagem através do aplicativo? É, você vai lá na Play Store, se você usa o Android, né? Ou se você usa os telefones da Apple, você vai lá na Apple Store e você procura lá Rádio Nova Mensagem de Sorocaba. Pronto, em questão de um minuto, você baixa o aplicativo, instala ele e você já sai usando o aplicativo da Rádio Nova Mensagem. E aí você pode, mesmo no meio da agitação, no meio do barulho, você pode estar conectado, coloca o fonezinho de ouvido e não incomoda ninguém, não é incomodado por ninguém e aí você pode estar tranquilamente nos acompanhando. E esse programa tem por objetivo levar até você uma nova mensagem de saúde. Uma mensagem de que ainda não é o fim, de que ainda há esperança. E aqui oferecemos alternativas complementares. Informações sobre saúde, sobre doenças, principalmente sobre estilo de vida saudável, onde mostramos a você o caminho da saúde. ou procuramos tirar você do caminho da doença. É. Hoje, eu lembro que eu estava atendendo uma pessoa e ela disse, olha, em dois meses de tratamento, isso mudou a minha vida. E o que a senhora teria para se queixar agora? O que a senhora sente que não está bem? Está tudo bem, não tem nada. Pronto. tirei ela do caminho da doença. E eu disse agora, a senhora pode caminhar com os seus próprios pés, com os seus próprios passos. A senhora pode andar pelo caminho que eu lhe mostrei, o caminho da saúde. Ok? Tranquilamente, daqui para a frente, você vai aprender a andar com as suas próprias pernas. Você não tem que depender de uma terceira pessoa. Você não tem que depender de outra pessoa para você ter saúde, não. Você tem que ser o dono da sua própria história, o autor da sua própria saúde, da sua própria vida. Agora, claro, esse programa não tem a pretensão de substituir o seu médico. Não tem a pretensão de mandar você parar com o seu tratamento que você já faz. De maneira nenhuma. Você está aprendendo aqui orientações que você vai usar de forma complementar aquilo que você já faz com o seu médico. Entendido? E você pode interagir conosco. Você pode participar aqui no programa conosco de diversas maneiras. Daqui um pouquinho eu vou abrir o telefone. Daqui a pouquinho. Ainda não. Daqui um pouquinho eu vou abrir o telefone da Rádio Nova Mensagem para você ligar aqui. Anote aí o telefone da Rádio Nova Mensagem. 33 18 9307. 33 18 9307. Se você liga de uma outra cidade fora do DDD aqui de Sorocaba, então você vai ligar 0 operadora 15 que é o DDD aqui de Sorocaba. 0 operadora 15 aí sim o telefone 33 18 9307. Mas você pode participar pelo WhatsApp do programa. Hoje o assunto está muito interessante, hein? Nós vamos falar sobre doenças da próstata e vamos também dar dicas junto para a saúde masculina, para a impotência sexual masculina. Não vamos falar para a mulher. Para a mulher, quem sabe amanhã. Hoje vamos falar para o homem, ok? E você pode participar, então, aqui já mandando sua pergunta pelo WhatsApp do programa 15 9 8 8118 5 6 5 5 5 15 9 8118 5 6 5 5 5 5 5 Você Também Pode Participar Conosco Acompanhando a página do Professor Edomar Cunha Prof Edomar Cunha No Facebook Curte a página Compartilhe essa live com os seus amigos para que mais pessoas tenham acesso a esse programa Quando eu respondo a pergunta de um ouvinte Eu já estou por tabela respondendo o anseio talvez as perguntas de muitos outros ouvintes espalhados pelo Brasil e o mundo Então participe pergunte porque é um prazer estar aqui para responder a sua pergunta Deixa-me ver quem já está conosco agora quem é que já está conosco aqui pela live do programa vamos ver deixa-me procurar aqui quem foram os primeiros que entraram primeiro nome da lista a Meire San Román da Rádio Nova Mensagem depois a Sônia Zimmer e a Janete Cunico as duas colegas que vieram lá de Marechal Cândido Rondon e fizeram o curso de Lidologia aqui comigo um abraço para as paranaenses a Valéria Clatti de Porto Alegre Vanessa Barbosa Soares de Indaiatuba Maria Betânia Rocha do Recife Melo boa noite professor sou João Batista de Rainha do Mar Rio Grande do Sul poxa tem que conhecer esse esse Melo hein gaúcho que está me acompanhando direto lá em Rainha do Mar Rio Grande do Sul Teca Diamates daqui de Sorocaba Neia Saque Rodrigues boa noite professor eu vou eu vou pedir uma eu vou pedir uma dar uma dica toda vez que você colocar o nome que não é pessoa bem conhecida aqui do programa ainda coloque a sua cidade o seu estado de onde você fala aqueles que são daqui da região de Sorocaba no final do programa concorrem a uma avaliação da sua saúde através da iridologia no meu consultório central aqui de Sorocaba o meu consultório fica na rua Piauí número 50 quer o telefone do consultório anote aí telefone do consultório é o 15 para quem liga de fora 3326 1747 vou repetir 3326 1747 ok aqueles aqui da região concorrem a uma consulta mas se o seu nome não sair no sorteio liga lá agende um horário né e aí eu vou poder te conhecer pessoalmente será um prazer muito grande e aí vou poder te avaliar através da iridologia e te orientar o que é melhor para a tua saúde agora eu atendo em outros lugares por exemplo no final de junho eu vou estar no Rio Grande do Sul agora no mês de maio dia 9 de maio dia 9 de maio deixa só confirmar acho que é isso mesmo uma quarta feira 9 de maio uma quarta feira isso mesmo eu vou estar em São Paulo na capital lá na zona leste de São Paulo então se alguém quiser consultar comigo pede depois para mim o telefone de quem organiza as avaliações em São Paulo e eu teria o prazer de passar para você ok mas aqueles que participam aqui no sorteio não vale para São Paulo beleza a Teca escreveu boa noite professor coloca o nome de Maria Antunes de Almeida Maria Neide de Souza Paula conosco Felipe Rafael meu filho e a família lá em Curitiba os Silas a Lizete e as pequenas Rafaela e Milena Clóvis Antequeiras aqui de Sorocaba parceiro defensor das terapias naturais a Vanessa de Indaiatuba escreveu boa noite professor Edomar por aqui todos ligados por favor coloca o nome da minha mãe no sorteio Maria Aparecida Barbosa aos poucos toda a família se cuidando abraço da família Barbosa Soares de Indaiatuba olha que maravilha então é colocar o nome de Maria Aparecida Barbosa de Indaiatuba Luciana Luciana Domingues Siana conosco também não consigo identificar de onde é a Luciana Clarice Comanduli de Porto Alegre Simone Oliveira boa noite Diana Batista boa noite Estou na escuta amo seu programa Maria de Fátima Carvalho boa noite professor Caravaggio Nova Veneza olha só Santa Catarina né professor meu olho dói e dá coceira e arde hoje teve uma pessoa lá no consultório uma senhora que diz que fez cirurgia de catarata e depois disso está com muita ardência nos olhos eu sugeri a ela pingar no olho um pouquinho caro Esqualene Esqualene na verdade o nome correto é Esqualene fura a cápsula é um óleo pinga no olho gente é o melhor vamos dizer assim é é produto para as ites dos olhos né inflamações dos olhos da conjuntiva ok Andressa Santos boa noite sou Andressa moro em Sorocaba coloque meu nome no sorteio isso aí tem que pedir senão a gente não sabe boa noite professor estou na escuta Isabete coloco o nome de Mari Bertini Glaucia Oliveira conosco Sérgio Oliveira boa noite professor sou de Sorocaba põe o nome da minha filha no sorteio ela que tem ah ele falou comigo hoje ela tem a síndrome nefrótica apenas dois aninhos o nome dela é Tayla Maria acho que é Tayla né com Y Tayla ou Tayla acho que é Tayla Tayla Maria mais uma vez a minha sobrinha de Novo Hamburgo Novo Hamburgo agora há pouco eu recebi um contato de Novo Hamburgo eu recebi será que ele não está não entrou aqui mais não eu recebi um contato de uma pessoa lá de Novo Hamburgo né que disse que da rádio Nova Visão de Novo Hamburgo era Dalvo Ribas e ele queria entrar em cadeia com o nosso programa se Dalvo está em cadeia através da rádio Nova Visão manda um alôzinho aqui pra nós mandamos as instruções pra ele beleza então de Novo Hamburgo a minha sobrinha Josiane Tonelli Oi tio tudo bem estou te assistindo um abraço maravilha tá toda a família já está tomando conhecimento também desses do nosso programa né e no WhatsApp já muitas pessoas muitas pessoas escreveram aqui olha só o WhatsApp do programa boa noite professor estou com dúvidas pedi para manipular castanha da Índia centela asiática ginkgo biloba e amamelis para circulação e dores nas pernas a dose é 30 gotas mesmo duas vezes ou três vezes ao dia três vezes ao dia com meio copo de água coloca o nome de Adércio de Souza Adércio de Souza é a Bisa motoqueira maravilha quem mais que está conosco aqui quem mais que está conosco deixa eu só ver aqui só um pouquinho é só um pouquinho aqui é muita gente escrevendo eu tenho que organizar Ricardo de Pirajuna escuta ex-aluno é Sérgio Batista de Oliveira Júnior põe meu nome no sorteio Sérgio Batista Oliveira Júnior é quem mais boa noite Deus te abençoe seu trabalho estou na escuta segunda terça e quinta um abraço meu sonho é conseguir uma data com o senhor no sorteio Neide Sobota Neide Sobota boa noite professor obrigado pelo carinho com as pessoas meu amigo foi na consulta hoje o Ademir e saiu dali com outra cabeça e nova esperança mandou agradecer o senhor por favor coloque o nome de Zilda para o sorteio quem que escreve nosso ouvinte de carteirinha nosso amigo que está sempre conosco é Zamonel Zamonel maravilha né maravilha quem mais está aqui conosco é oi boa noite sou Andressa Santos coloca meu nome no sorteio Andressa Santos Pereira Andressa Santos Pereira não Andressa Santos Pereira não 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 foi ainda tá é a primeira vez agora é professor a semente de abóbora vendida nas casas de produtos naturais são ricas fontes de magnésio qual seria a quantidade indicada para consumo diário Luiz Fernando lá de Caldas Novas eu ia falar sobre a semente de abóbora daqui a pouco mas já que você perguntou não é remédio Luiz Fernando semente de abóbora é alimento pode comer à vontade só um detalhe só um detalhe cuidado com aquela que vem carregada de muito sal ok semente de abóbora o ideal era fazermos em casa compra abóbora come abóbora e a semente da abóbora você seca e depois você dá uma tostadinha no forninho do fogão com uma pitadinha de sal por cima ou então dá até para tirar aquela capinha de fora e comer então a amêndoa vamos dizer aquela parte interna que é mais esverdeada da semente de abóbora grande fonte de zinco para HPB o que que é isso? HPB os profissionais da saúde já sabem o que que é isso hipertrofia prostática benigna hoje nós vamos falar sobre próstata já estou adiantando semente de abóbora para quando a próstata está crescida anormalmente olha Lúcio Donizete Lara o caminhoneiro conosco Seumi Santos de Curitiba Gerson Santos do Espírito Santo o Gerson profissional de saúde também nutricionista iridologista é quase da mesma época em que eu me formei acho que é um pouquinho mais assim mais novo de formação do que eu o Gerson hoje uma pessoa escreveu do Rio de Janeiro como é que é Campo dos Goitacazes mas diz que vive muito em Guarapari no Espírito Santo não sei se é perto de você ou é longe e ela queria um profissional e eu passei o teu contato para ela recomendei né você para ela também aí no Espírito Santo Jussara Gapsky de Curitiba olha só a rádio Nova Visão de Novo Hamburgo estamos transmitindo ao vivo pela rádio Nova Visão de Novo Hamburgo um abraço para todos os hamburgueses Novo Hamburgo Rio Grande do Sul né qual a frequência aí como é que é o nome dele Dalvo né como é que era o nome dele qual a frequência aí para a gente anunciar Marlene Alves de Rolante evangelista Davo Davo Ribas isso mesmo Armando Vernaschi Armando Vernaschi é de Maringá valeu Gerson Gerson diz que a pessoa já falou com ele hoje maravilha beleza olha só boa noite professor que bom mais uma noite ouvi-lo coloca meu nome no sorteio Rafaela Pereira e de Uberlândia Regina oh Regina que maravilha ter você como ouvinte aqui Regina boa noite professor Edomar já acostumamos tanto com a água de virar que a diferença é imensa quando tomamos outra água e estamos também tomando cloreto de magnésio muito bom põe meu nome no sorteio Laodicea Alves fala nisso sabe ah o Davo mandou a frequência lá em Novo Hamburgo é 89,9 FM lá em Novo Hamburgo maravilha mas então quem é que a Laodicea ou Laodicea você sabe que pra mim não tem coisa ruim de gosto se é bom pra saúde eu tenho que habituar meu corpo gostos cores e amores não se discute mas se educa quando eu comecei a tomar água de virar achei ela assim muito ensabuada pra mim a minha definição era uma água ensabuada lisa e fui tomando tomando me habituei hoje não vivo sem água de virar mas a esposa e as meninas tiveram uma certa resistência no início mas eu não comprei outra né gaúcho é assim você sabia quem manda em casa é o homem ô brincadeira né quem manda em casa é a mulher né mas quem manda na mulher é o homem ô brincadeira isso é só pra mexer com elas tá e aí eu só levava a água de virar hoje minha esposa tá chatinha sabe vai na igreja tem uma outra água mineral lá na igreja reclama vai na outra igreja tem água de filtro um aparelho que filtra ela sai reclamando reclamando ela não aceita outra água ela quer a água de ibirar tá as meninas as minhas meninas uma de 6 e uma de 12 vai visitar o vô pede pra levar a água de ibirar porque a água do vô é aquela de filtro de barro mas ela não gosta que interessante né é as pessoas aprenderam a gostar das coisas boas beleza mas olha só rapidinho já vou entrar no assunto da noite quem está aqui conosco ainda olha só boa noite professor meu nome é carlos coloca o nome de maria no sorteio carlos coloca o nome de maria bota junto né bota junto carlos maria boa noite professor sou filha da cícera que passou com o senhor coloque meu nome no sorteio adriana oliveira prazer adriana oliveira boa noite professor coloca o nome de claudinei no sorteio é verdade que limonada quente pode matar células cancerígenas ah e agora aqueles boatos de internet sabe tomar água quente de manhã água morna em jejum não sou a favor uma vez que outra tá com o intestino meio preso água morna relaxa a musculatura interna e faz o intestino funcionar mas tomar água morna regularmente deixa o teu aparelho digestivo flácido fraco mais tarde vai ter consequências boa noite professor Edomar quem fala é Daniel tive um acidente na mão um esmagamento e o que é bom para desinflamar os nervos põe meu nome no sorteio por favor Daniel mas Daniel em que estado está foi coisa recente dependendo do estado eu indicaria uma coisa dependendo do estado outra já foi ao médico já fez o tratamento e agora você está com problema nos nervos poderia fazer cataplasma de dolomita em pó dolomita em pó com pimenta caiena se não tiver ferimento aberto é lógico duas partes de dolomita misturado com uma parte de pimenta caiena duas colheres por exemplo de dolomita para uma de pimenta mistura com água fria faz uma cataplasma fria enrola e deixa por duas horas até vinte minutos meia hora você aguenta depois o negócio esquenta 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 e aí eu brinco sempre tem que ser gaúcho para aguentar tá boa noite ex-aluna e atual no programa ouvindo sempre parabéns pelo trabalho quem que é aqui para aí quem que é a Silmara a Silmara lá de Minas Gerais um abraço minha amiga boa noite professor coloca meu nome no sorteio Simone Oliveira Simone Oliveira tá quem mais quem mais boa noite sou William põe meu nome no sorteio por favor Deus abençoe o senhor e seu programa estou sempre conectado com a rádio né William Peixoto maravilha obrigado é aquela hora eu pedi para colocar é Rafael Pereira ou Rafaela porque me corrigiu aqui ó é Rafael doutor e você falou Rafaela é Rafael então né desculpe é que eu olhei a foto e vi uma afeição de uma moça de uma mulher lá em cima e talvez foi isso né a Regina é claro a Regina é conhecida né Regina é Nelson ex-aluno de Porto Alegre sempre na escuta boa noite professora Edomar e a Vera coloca o nome do meu esposo Ademir no sorteio boa noite Edomar estou com uma gripe dói muito a garganta dói muito na garganta tem algum remédio para a garganta e para a gripe e minha mãe está com a perna inchada nunca inchou ela tem diabetes pressão alta mas está controlada hoje que está inchada tem alguma coisa que possa desinchar coloca o nome dela no sorteio Aparecida simplesmente Aparecida vamos lá primeiro é a Glaucira primeiro agora para a gripe vai numa farmácia agora noite ainda depois do programa primeiro escuta o programa compre vitamina C não efervescente mil miligramas se não encontrar aquelas americanas sandal compre Cewin C-E-W-I-N C-E-W-I-N o C-E-W-I-N é só 500 miligramas então você usa duas de 500 vai dar mil hoje ainda de hora em hora até a hora de dormir amanhã de manhã você começa a tomar novamente passa o dia de hora em hora amanhã à noite você está boa para a garganta óleo de copaíba umas seis gotinhas direto na garganta e também três vezes ao dia e um conta gota dá umas 30 33 gotas de própolis extrato de própolis direto na garganta ok para sua mãe um quadro precisaria avaliar primeiro mas sem ver o quadro Kenyan Kenyan trabalha muito na circulação tromboses varizes ok seu Alcides Dias hoje eu tive o prazer de conhecer ter sua irmã seu Alcides maravilha atendi sua irmã hoje beleza Vilma Vichar Milena de Almeida olha o que que a Marlene me provocou aqui ó o homem manda no mundo e a mulher manda no homem então esse negócio não dá pra mexer hein Armando Vernaschi diz que vem aqui se ganhar bota o nome dele Armando Vernaschi de Maringá Eliane Santos Lilian Cotona Neuza Locatelli oi professor meu nome é Neuza Locatelli cheguei agora não sei o que é mas quero participar do sorteio em breve farei o curso contigo da onde é a Neuza Locatelli Neuza é uma consulta aqui de São Paulo é uma avaliação da sua saúde vou botar o nome dela Neuza Locatelli avaliação da sua saúde através da iridologia aqui aqui em Sorocaba Carlos Henrique Arnaldo lá de Rondônia e agora rapidinho cinco minutinhos eu quero liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem pra falar com aquele ouvinte que não sabe usar o WhatsApp não tem experiência com com o Facebook né então eu quero falar com ele agora deixa eu só controlar o volume aqui e vou liberar 33 18 9307 tá liberado aqui de Sorocaba 33 18 9307 ligue participe pergunte a sua pergunta pode ajudar outra pessoa vamos lá primeira pergunta alô boa noite alô boa noite boa noite com quem eu estou falando Marisa de Jorge Wetter tudo bem minha amiga estamos aí começando mais uma semana ativa que que eu posso lhe ajudar minha amiga mão de Deus mão de Deus ah como eu queria ter mão de Deus pra dar pra todo mundo aqui em Sorocaba a mão de Deus é uma planta poderosíssima pra ajudar a deixar vícios principalmente drogas é inclusive crack cocaína tá e eu tenho já testemunho de pessoas aqui da cidade que diz que estava dando para o filho é de uma forma disfarçada dizia que era pra outra coisa lá e o filho tomando isso e diz que o filho estava bem afastado da droga tá pode-se usar o chá pode-se usar a tintura da planta mão de Deus e a gente eu tenho uma amiga que faz a tintura e também faz o sabonete da planta aí o a pessoa viciada ela toma banho com esse sabonete pra ajudar a tirar todo vamos dizer aquela atração aquele cheiro da droga que está no seu corpo olha falhou aí baixou muito a ligação não entendi eu não tenho experiência com ela pra diabetes apenas para viciados drogados mas pra diabetes nós temos muita coisa opa essa sim há um tempo atrás me perguntaram e eu não tinha muito conhecimento agora já estou fazendo experiências realmente funciona pra dores articulares reumatismo artrite artrose já estamos fazendo boas experiências canela de velho só que tem uma tem uma inundação de canela de velho por aí tem que procurar de boa qualidade tá bem minha amiga já foi colocado marisa do jorge weather boa noite 33 18 9307 mais uma ligação alô boa noite com quem eu falo a deusa é a primeira vez já estamos colocando mas a senhora me acompanha há quanto tempo é da onde a deusa sorocaba moringa tá na moda falar de moringa e ora pronopes né moringa é uma planta que ela tem uma função em primeiro lugar nutricional é um alimento se souber usar a moringa é um complemento nutricional tanto a moringa quanto a ora pronopes ok deve-se usar como alimento fonte nutricional tá bom minha amiga boa noite adeusa 33 18 9307 mais uma ligação alô boa noite com quem eu falo madalena madalena da onde a madalena já ligou aqui antes né é esse nome parece que tá num cantinho gravado aqui é isso mesmo e aí madalena o que que eu posso lhe ajudar hoje madalena quer saber o que é bom o kefir hoje tá na moda tanto o kefir de água quanto de leite eu particularmente gosto mais do kefir de leite aliás 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 de água de água o kefir ele é um regulador da flora intestinal se tem o intestino muito lento muito preso usa-se o kefir com baixa fermentação tipo 12 no máximo 15 horas de fermentação se o intestino funciona vamos dizer assim meia boca uma vez por dia aí pode usar o kefir de 20 24 horas de fermentação mas se a pessoa tem diarreia inflamação intestinal usa-se o kefir com uma fermentação mais alta tipo 48 horas ele regula a mucosa intestinal tá bom excelente excelente pode usar tranquilamente se tiver na fase aguda com dor e inflamação até diarreia com sangue aí pode usar mais fermentado mas em média de 24 horas tá bom minha amiga valeu madalena colocamos seu nome aqui tá bom boa noite 33 18 9307 mais uma ligação alô boa noite com quem eu falo celso oh apareceu tá vivo homem é tava torcendo o beicinho aqui esses dias pensando eu tava torcendo o beicinho aqui esses dias pensei o celso abandonou a margarida abandonou a gente tá bom que maravilha e aí celso o que que eu posso lhe ajudar o que que eu posso lhe ajudar hoje margarida do celso isso é só uma por por ligação ah não dou conta homem não dá conta que é muita gente é não agora é só uma pessoa tá bom meu irmão oi ah isso aí protege a área respiratória é nem mosquito chega perto é eu comi hoje meio dia dois dentes de alho no almoço é nossa chegou me dá água na boca aqui beleza meu irmão beleza preparar-se para o inverno hein preparar-se para o inverno fortalecer a área a área respiratória tá bom um abraço boa noite o celso 33 18 9 307 mais duas ligações e eu vou ter que entrar no assunto da noite alô boa noite é nem lindomar nem idomar é edomar e e é mudo não tem l é edomar 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 isso seu Ayrton nós vamos falar sobre isso hoje à noite fala puxa vida teria que levar ele lá para uma avaliação seu Ayrton esse é um começo mas não vai ser só a mão de Deus precisaria outras coisas hoje nós usamos com muito sucesso um trio de produtos chamado Magnus Magnus Estar Bien e Quênia eu tenho relato Mag Magnus é Magnus Estar Bien e Quênia Bien Estar Bem Estar Bem Estar Bem Estar Bem e Quênia Liga lá no consultório fala com a secretária a secretária lhe orienta das oito da manhã ao meio dia e da uma da tarde às seis da tarde o senhor já tem o telefone de lá oi vou falar agora depois da sua ligação claro o senhor Ayrton valeu boa noite 3318 a última ligação eu disse que eu ia atender duas a última ligação alô boa noite com quem eu falo Antônio Carlos Antônio Carlos já ligou aqui antes né é tô lembrando dessa voz hein a maneira de falar e daí Antônio Carlos que que eu posso lhe ajudar hoje pronto já colocamos tá bom um abraço e vamos né encerrou encerrou vamos ao assunto da noite senão não vai dar tempo porque hoje o assunto é quente é hoje o assunto é quente é me pediram pra eu falar de próstata só hoje de tarde no consultório eu atendi três senhores dois retorno e um novo me procurando por problemas na próstata aliás dois novos e um retorno me procurando por problemas na próstata só hoje à tarde todos os dias todos os dias eu recebo praticamente homens homens vamos dizer já mais maduro 50 anos pra frente tá é reclamando de problemas na próstata ou preocupado com problemas na próstata e as condições que afetam a glândula prostática variam desde uma inflamação a chamada prostatite um aumento benigno da próstata a chamada hiperplasia prostática benigna e até um quadro de câncer de próstata semana passada acho que eu recebi três quadros de câncer de próstata no consultório a hiperplasia que é o crescimento da próstata está entre os mais comuns diagnósticos realizados pelos urologistas em homens com idades entre 50 e 80 anos o distúrbio da próstata refere-se a proliferação celular o aumento de células na zona de transição prostática provocando então aquele aumento aquele crescimento não maligno não é cancerígeno ok agora às vezes juntamente com o crescimento há uma inflamação esta inflamação pode ser uma inflamação aguda e pode ser uma inflamação crônica que vem sendo nutrida cultivada já há muito tempo agora quando ocorre crescimento tumoral e aí com disparada de um marcador no sangue chamado PSA não é só o PSA que vai dizer isso não mas quando o PSA está alterado aí como diz o gaúcho o burro troca as orelhas é o jumento o burro o burro quando está desconfiado ele troca as orelhas então aí já desconfia-se de câncer de próstata na verdade este tipo de câncer está entre os três mais frequentes cânceres em homens com mais de 70 anos de idade o tumor canceroso muitas vezes não causa problema imediato mas com o desenvolvimento do tamanho do tumor aí ele começa a comprimir a uretra e começa a causar então aquele desconforto urinário ter que urinar toda hora com mais frequência levantar três ou mais vezes à noite para fazer xixi ok e hoje por exemplo eu atendi uma pessoa que não era maligna era apenas a hipertrofia benigna da próstata mas a próstata muito grande onde trancou a urina a ponto de ele ter que correr para o médico e pedir para colocar sonda ele foi de manhã no médico e o médico colocou a sonda momentaneamente tirou quando foi a noite ele disse que já teve que ir de novo teve que ir para a emergência de novo ou no outro dia não lembro e aí o médico colocou a sonda por vários dias e por orientação do programa tempos atrás que nós passamos algumas dicas ele já está sem a sonda já está urinando tá e eu vou dar essas dicas hoje à noite para problema de próstata agora eu quero te falar uma coisa bem franca bem direta um dos exames que o médico mais confia é para ver para sentir vamos dizer a situação da próstata mais até do que o exame de laboratório o médico urologista experiente e você não deve deixar o seu médico é o toque retal por quê porque ele vai sentir a textura o formato o tamanho da próstata mas é interessante o toque retal por quê porque se você estudar e entender a anatomia humana você vai ver que o reto está por trás da próstata encostado na parte posterior da próstata o que quer dizer com isso eu quero dizer meu amigo se você não tem uma defecação completa sabe quando você vai ao banheiro fazer cocô e você e você sabe força 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 e aí você não não tem mais não dá mais mas você sai dali do banheiro com a sensação de que o serviço não foi completo que você não esvaziou completamente o reto a parte final do seu intestino grosso se você tem estase fecal no reto as fezes ficam paradas por muito tempo no reto a chance de você desenvolver uma prostatite é muito grande a inflamação da próstata em primeiro lugar de isso contribuir para o crescimento da próstata ainda que benigno também aumenta com esta de pessoas a gente vê isso na hora do olho aí mostra isso muito fácil ela tem deformações anatômicas do final do intestino ou da primeira porção do seco a região do apêndice ou da última porção do intestino o seco aliás o sigmoide e se ela tiver deformação tipo estreitamento espasmo naquela porção do intestino até provocado muitas vezes por esse sistema errado de banheiro hoje os banheiros nossos são tudo errados antigamente como é que o gaúcho até hoje fala o médico pergunta para o paciente lá no Rio Grande usando essa linguagem quantas vezes por dia o senhor a senhora vai aos pés essa é a pergunta quantas vezes por dia você vai aos pés aos pés no sentido de evacuar ou seja lembra aquela posição antiga de ir de cócoras esta é a posição ideal por não se usar mais essa posição de cócoras de ir aos pés isso contribui para a estagnação fecal no sigmoide e na porção final do intestino o reto e é uma causa de proliferação de bactérias e aquilo ali dependendo do que tem nas fezes se você por exemplo é uma pessoa que come muita carne se você é uma pessoa que come muito principalmente embutidos derivados de carne salame hoje por exemplo esse senhor que foi lá com problema de próstata eu falei para ele eu gosto de comer linguiça crua imagina então linguiça salame mortadela presunto acho que uns dois três anos atrás a organização mundial da saúde por um lapso de lucidez deixou escapar para a imprensa que as carnes não são muito saudáveis mas ela dizia assim na nota que não tenha assim uma comprovação direta da carne mas quanto aos embutidos dizia a nota da organização mundial da saúde quanto aos embutidos salame linguiça mortadela presunto salsicha salsichão eles estão no mesmo pé de igualdade do cigarro para provocar câncer nas pessoas e principalmente o câncer coloretal e se tiver resíduos de carne putrefando apodrecendo nas suas fezes e você não tem uma evacuação completa perfeita o que vai acontecer a chance de você desenvolver uma malignidade na próstata é muito grande estou assustando não não é esta proposta não é este o nosso propósito ok então a primeira dica que eu quero deixar para você hoje você vovô vovó que sofre da próstata você meu amigo minha amiga meu amigo de 50 anos para frente aqui hoje é para os homens não é para a amiga mas a amiga que cuida do amigo você tem que educar o seu intestino para uma evacuação completa de duas a três vezes por dia e você tem que sentir que limpou o reto acabou limpou completamente não ficou nada sujo ok esta é a primeira dica de hoje agora está inflamada a próstata a próstata precisa de um mineral muito importante zinco tanto para o crescimento quanto para a inflamação e até para a sua malignidade zinco onde tem zinco professor nas sementes germem de trigo uma grande fonte de zinco o que mais que tem zinco semente de abóbora uma grande fonte de zinco sementes de girassol uma grande fonte de zinco pólen de flores né tirado da colmeia das flores pelas abelhas é agora não estou tomando mas um tempo atrás eu tomei sabe aonde eu busquei o pólen de flores lá na loja da água de Ibirá São Romão então o pólen de flores ele é uma referência em zinco protetor da próstata ok beterraba é uma fonte de zinco aliás beterraba é suavemente laxativa não vai deixar o seu intestino preso se você come carne queijo leite pão branco você tem grandes chances de prender o teu intestino agora então eu coloquei os nutrientes depois nós temos plantas nós temos combinação hoje eu uso mas daí tem que passar numa avaliação uma planta pronta e poderosa para o crescimento benigno da próstata que é o sal palmeto tá o sal palmeto outra coisa que nós usamos hoje é o pigeo africano é uma outra planta poderosa a urtiga a urtiga nós usamos é no crescimento prostático e muitas vezes eu lá no consultório dependendo da situação eu faço uma fórmula que vai tudo isso mando manipular lá e indico para a pessoa né tomar no caso de crescimento da próstata tá só que as mesmas pessoas que tem problema de próstata fora os que já operaram os que operaram nem tem nem tem nem tem conversa as mesmas pessoas que tem problema de próstata também chegam lá disfarçadamente reclamam da impotência hoje por exemplo eu atendi uma pessoa com diabetes bem aliás hoje eu atendi vários quadros de diabetes nós vamos ter que fazer um programa específico sobre diabetes daqui uns dias tá e a pessoa com diabetes acelerada queixando-se escuta e se tratar essa diabetes aí vai melhorar outras coisas ele perguntou e se referiu assim olhando pra baixo a parte sexual né então a questão da impotência eu ia dar uma palhinha sobre a impotência quais são as causas da impotência nós podemos classificar as causas da impotência né a chamada disfunção erétil no homem em dois grupos causas psicológicas 10% aí de todos os casos e causas puramente orgânicas as psicológicas tá é de repente depois de um trauma psicológico resultado da depressão de uma ansiedade exagerada de um estresse crônico tá outros distúrbios mentais afetam o desejo sexual a libido e também a potência ok agora por outro lado existe uma situação muito comum que afeta no mínimo uma vez todos os homens particularmente aqueles envolvidos em relações sexuais casuais que aquela ansiedade de performance ou seja medo de falhar né ele tem ele quer se mostrar ele quer ser o tal e de repente na ansiedade acontece ok então uma falha ocasional não é problema tá agora o grande problema causas físicas 90% dos problemas são causas físicas e o primeiro quadro é a falta de suprimento sanguíneo na região genital masculina e esse caso de diabetes que me pediu hoje que me pediu